Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso que o mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso que o mar Amazonas, mil da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu pai balança E o copo de dora vem para brincar Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá